Uou, seja bem-vindo a Missão Musical, esse canal que tem quatro membros invisíveis. Eu sou o Gabriel Camargo, consultor e manager artístico, e a missão de hoje é fazermos esse raio-x, esse react de Delicata Taylor Swift. Então, se você é um amiguinho que já pensou que seria muito legal ser invisível, já deixa seu like aqui. Momento já baculei aqui. Muita gente pergunta o significado do meu colar. Bom, eu já devo ter falado isso em outros vídeos, se você não sabe, é porque você não viu. Mas se você viu, já descobriu quais são os significados. E é uma das pessoas frenéticas que tá lá, Gabriel, onde você comprou esse colar? Esse colar eu mandei fazer, esse colar eu não comprei em lugar específico. E aí, como tem muita gente pedindo aqui, o que nós fizemos? Entramos em contato com uma empresa e fizemos então esse colar pra que você possa comprar e você também ter um colar. Colarzinho da humildade, vai lá e pesquisa o significado. Então, se você também quer ter um colar desse, clica aqui, vai lá na lojinha do Missão Musical e bora lá fazer esse react. Porque, amiguinho aqui, missão dada é missão curtida. Cara, eu curto muito os timbres da Taylor. Desde os álbuns mais antigos, onde tinha uma pegadinha mais acústica, até os atuais mais pops. Você acompanha a Taylor faz tempo? Deixa aqui seu comentário pra eu saber. Desde quando você é fã dessa queridíssima, top muito talentosa, Taylor Swift. Olha que massa, olha que massa! Sacou? Tipo, a... Sim, eles estão muito preocupados com ela. Mas ao mesmo tempo, ela tá enrijecida. Os ônus da fama. Tipo, ela não se sente livre, né? Exatamente. Cara, esses clipes com conceito são muito legais, né? Muito show. Cara, você percebeu que ela não tá... Eu acho que teve um erro ali. A hora que ela tá com segurança, ela não tá com envelope. Esse envelope aqui foi o envelope que ela pegou lá atrás. Certo? Pera aí, vamos ver. Que a pessoa dá pra ela... Ah, sim. Ela pega aqui. Isso. Aí ela vai andando, né? Aqui, ó, mas ela tá na mão dela, ó. Não parece que tá? Não, mas dá play. Aquela cena do lado, ela não tá, ó. Ah, saquei. Aí não tá. Aí também não tá. Que legal como tinha um erro de... Continuação. O que é um erro aí de continuidade, então? Luke, você aqui é o cara do audiovisual. Explica pra gente. Ah, é exatamente o que aconteceu, né? Numa cena, ela tá com o negócio na mão. Aí a cena que seria a continuação, ela já não tá mais. E aí depois ela volta com o envelope na mão. Porque, assim, um filme, um clipe não é gravado em sequência. Pode ser que ela tenha feito, tipo, aquela cena sentada um mês depois do que ela fez essa cena. Só que aí tem o diretor, a pessoa tem que ter a preocupação de ver se tá tudo certinho, né? Mas também não sabemos, porque, tipo, pode ser algo que ela fez intencional, né? É. Show! Vamos falar um pouco disso aqui. Olha que interessante. Não sei se você conhece Mamonas Assassinas. Foi uma banda muito, muito, muito irreverente. Hora que tem essas cenas, que a Taylor brinca só com isso, são coisas que não são comum um artista fazer. Geralmente o artista tem toda aquela pose bonitinha e estruturada. Hora que ela faz isso, esse monte de careta, além dela criar conexão com o público, ela se fragiliza. Nossa, cara, isso é muito, isso é muito legal. Hora que ela faz todas essas micagens aí, ela se coloca no mesmo lugar, no mesmo mundo, no mesmo espaço que todas as pessoas comuns. Ela desce, entre aspas, do pedestal ali de artista e se coloca igual a todo mundo. Isso cria uma identificação muito grande com as pessoas. Ela passa a ser vista como uma pessoa como todas, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, sendo adorada aí por todos os fãs. Isso é muito show. Parece que ela tá meio que, tipo assim, se extravasando, sabe? Não aguento mais ficar zelando pela minha reputação. Que, aliás, que, aliás, é o nome do álbum do qual o Delicke faz parte. Reputação? Reputação. Reputation. Reputação. Olha que legal. Ela meio que livre. E, detalhe, hein? Fonza, pegou isso aí no arranjo? Hora que ela se liberta é hora que entra a rítmica e a música cresce. Esse arranjo eu tô achando ele muito maçante, cara. Mesmo time de teclado desde o começo, hein? Cara, eu acho que isso talvez seja intencional. Sabe aquilo que a gente fala do produtor entender qual que é o propósito? E, tipo, talvez a vida da fama seja maçante. Pra mim, o conceito tá muito bem, bem fechadinho. Ó. Tipo, hora que ela já tá invisível, a coisa... Aí. Cara, ela me lembrou a menina que dança pra Cia. Já viram? Que massa, cê viu? Não, não vi. Cê não percebeu? Não, o quê? Trocou o cenário. Ó. Que louco. Mudou o ambiente. Como se, tipo, passou duas horas, sabe? Sim. Show. Aqui, ó. Esse tipo de corte, ele meio que quer dizer isso. O tempo tá passando. Ah, entendi. Ó que massa o nome do hotel. Onde ela tá? É o nome da música. Cara, a performance dela tá me parecendo muito livre, assim, tipo, de estar feliz por estar livre. E que, na minha percepção da Taylor, vai muito ao encontro das coisas que ela prega como artista. Teve um tempo que ela sumiu das mídias sociais. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Ela, as músicas dela, não sei se hoje já estão, mas as músicas dela não estão no Spotify. Ela não coloca no Spotify. Será que é por isso que a letra da música é, tipo, minha reputação está ruim? Dane-se se você não gosta de mim por quem eu sou. É meio que a letra é meio... É, cara. Eu acho que ela defende muito mais no sentido do respeito pessoal. Por exemplo, ah, por que que não tá no Spotify? Não paga quase nada. Eu não preciso estar ali. Eu não preciso ficar me rendendo a várias coisas só pra estar ali. Você que conhece, amiguinho, todo o álbum da Taylor Swift. Fala aqui embaixo pra gente as outras músicas do álbum Reputation. Como que são? Falam sobre essas questões que eu não conheço. Deixa alguma sugestão de outra música também. Mano, olha que massa essa parte da letra. Às vezes eu me pergunto enquanto você dorme. Será que você está sonhando comigo? Às vezes, quando olho nos seus olhos, eu fingo que você é meu todo o maldito tempo. Parece que ela, tipo, tá cantando pra um amante, mas ao mesmo tempo cantando pra um fã. Fresno, cara. Fresno tem uma música muito legal que ele fala sobre essa relação do artista com o fã. Que ele diz, tipo, pra que adianta tudo isso se esses flashes são pra me cegar? E esses abraços são pra me amaldiçoar? Nossa. Pesado, hein, cara? Porque imagina só, alguém no patamar da Taylor, cara. Você não tem mais liberdade. É meio que a vida social é inviável. É meio que a paranoia do Michael Jackson, né, cara? Esse povo, ele não tem como fugir pra lugar nenhum. A não ser que eles saiam do planeta. Sim. Ou que eles morram de mentira, tipo o Michael Jackson. Ó o movimento, né? Momento conspiração. Que legal, movimento de câmera. Iluminação. Essa luz eu não gostei, né? Não gostei? Azulada, né? É, mas... Luz normalmente é assim. Essas luzes de spot, né? Que fica no artista. Eu não gostei porque causou um choque, mas... É comum, né? Tecnicamente tá correto. Cara, ela atua super show, né? Temos easter eggs, Luke. Aqui, ó. Track 5. Que é o número da música no álbum Reputation. Luke, o que é um easter egg? Quando o clipe tem uma surpresa escondida que tem algum sentido com alguma coisa do conteúdo. Sim. Como, por exemplo, tinha do hotel. Lembra que o hotel era o nome... Como, por exemplo, aí também. Como, por exemplo, aqui. Luke, olha que massa. Ou como a câmera vai inclinando. Ó. Sacou? Ou ele não faz? É só o... Eu acho que não é proposital, não. É só o do movimento. Sim, sim. Eu achei massa. Outra coisa legal. Ela descalça. Que pro público feminino, eu acredito que tem algum significado. Você é uma amiguinha aí? Você é mulher? Comenta aqui embaixo. Se mulher estar de sapato, como ela tava de sapato, estar descalça. Se tem alguma coisa a ver com essa questão de reputação, de liberdade e poder ser você mesmo. Comenta aqui, porque aqui ninguém usa sapato. Toda mulher que eu conheço fala que salto machuca o pé, dói o pé. Só que elas usam porque dá uma destacada no bumbum, a mulher fica mais bonita e tal. Então, às vezes é isso. Tipo, ali ela se sentiu tão livre. Que show. Que ela não precisa mais usar um salto pra ficar bonita. Aliás, essa questão do feminismo já é uma coisa que dá pra gente puxar. Não sei se você chegou a acompanhar quando ela moveu uma ação judicial contra o cara da rádio, um DJ. Segundo o que rolava, a hora o cara foi tirar uma foto com ela. Deu uma... Zapiada na... Uma zapiada na poupança de Taylor Swift. E aí o que ela fez? Moveu uma ação judicial. Ela não precisa de grana. Então, a indenização foi em um dólar. Mas o que ela queria era não expor o cara no sentido de ridicularizar alguém. Mas de mostrar pra sociedade... Sabe aquele lance de comprometimento e coerência? Mostrar que não está certo. Tipo, dar o exemplo do que precisa ser feito. Que a mulher não tem que se calar, entendeu? Aliás, momento de correção aqui no vídeo do Pablo Vittar com Lucas Lucco. A gente falou sobre o nome da planta lá e a gente falou o nome errado. Depois veio uma galera aí que conhece das biologias das botânicas da vida. E disseram que o nome daquela planta que tem estampado na camisa da Pablo chama-se Tinhorão. Se você não viu o react aqui, tem o card e depois você... Depois só, amiguinho. Vamos terminar de ver. Olha ali, ó. Mais, mais, mais easter eggs look. Aqui tem mais alguma coisa escrita que não dá pra ver. Parece que é Reputation, né? Quem que cuida disso? Quem faz fotografia, cenário? Cenógrafo. Cenógrafo? Quem é o responsável é o cenógrafo. Mas pode ser ideia dela, pode ser ideia do diretor, pode ser ideia do roteirista. Mas o cenógrafo, ele fica responsável por fazer isso acontecer. E você vê quanto detalhe, né? E um clipe pra rodar em 3 minutos, 4 minutos, você vê quanta coisa, né? Mesma coisa de música, né, Fonza? Às vezes o cara ouve a música, ela teve 4 minutos, mas quanto tempo que não foi trabalhado. E mais, mais coisas aqui, ó, que não dá pra ler o que é. Não tá, não. Mais, mais... Será que isso tem alguma coisa a ver? E aí, cara, será que ela gostou de voltar a ser famosa? Exatamente. Cabuloso, né? Faca de dois gumes. Faca de dois legumes. Exatamente, amiguinho. Cara, mas que expressão, né? Total. Sabe qual é a expressão dela? De conforto, de quem... De você estar na sua zona de conforto. Onde você... Tá acostumado. Saca? Sabe quando você tá com medo e aí, de repente, ela tá totalmente num mundo que aparentemente não é o dela? A leitura que eu faço é tudo muito novo, tudo muito inseguro. Aí, de repente, ela volta à normalidade. Três palavras pra esse clipe. Muito massa. Sabe o que vocês acharam? Vocês perceberam alguma coisa na música? A música teve de pano de fundo o tempo inteiro aí, não causou nenhum... Eu tava prestando atenção. É, a gente vê o comentário da música. É, o arranjo não tem nada que impressiona, uma crescenda... Tirando aquele negócio da hora que começa a bateria, mesmo assim, é uma coisa bem xoxa, eu achei. Eu acho que é assim, mas eu acho que combinou com a proposta. Eu também. Porque não é um pop pra você, não é um pop padrão. É um pop reflexivo. É um pop reflexivo. Gente, vocês estão analisando do ponto de vista do clipe, mas pra você só ouvir uma música... Vamos supor que você não tivesse o clipe pra assistir... Mas é porque você não tá analisando a letra, Fonzo. Mas mesmo assim, é uma coisa muito sem graça, cara. Mas a letra tem a ver com a... Eu acho que não, eu acho que poderia ter sido representado com mais emoção. A letra, ela não é nem triste, nem feliz, ela é indiferente. O arranjo tá indiferente. Por isso um arranjo indiferente. É, tá tipo, whatever. Sim. Tipo, não é um arranjo pá, mas também não é um arranjo minimalista no sentido de ser um piano, sabe? É, tipo, um negócio... Um violão e voz. É. É isso aí, amiguinho. Você é fã de Taylor Swift. Se você for fã, mesmo, 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 você compartilha esse vídeo com três pessoas que gostam de Taylor. E vamos crescer uma missão musical. Bora... Ó, meu aniversário é esse mês. Vamos chegar... Qual que é meu presente? Qual que é meu presente? Cara, três vídeos, quatro... Três vídeos por semana, Lu, que a gente posta aqui. Um puta trampo. Isso mesmo. Isso mesmo. Qual que é o presente que eu gostaria muito de ganhar? Vou fazer 28 anos. É bater 28 mil inscritos ainda no mês de março. Será que conseguimos? O que vocês acham? Conseguimos ou não? Acredita em Deus. Faça ele de escudo. Então, comenta aqui, mas se você acha que a gente vai conseguir, comenta aí. Partiu 28k e vamos fazer 28 mil em março ainda. Presente do amiguinho de vocês aqui. E é isso aí. Nos vemos no próximo react. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa seu like, deixa alguma sugestão de quadro. Você gostaria que a gente fizesse um outro tipo de vídeo? Deixa aqui. Estamos analisando, pensando em algumas outras possibilidades para trazer alegria, entretenimento, música para vocês, amiguinho. Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Eu gosto da Taylor. Prefiro o Martin. Ninguém vai pegar o easter egg.